Aí negão da vida Puxa outra aí pra ela tirar a foto aqui Você vai ficar famoso na internet Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Meu nome é Rogério Rogério? Amazonas Amazonas? Eu fico lindo Vai lá Marcos pegar pra ele O bicho chegou a segurir Senhora tá viva, tá? Sei não, só teu sabe Oh meu Deus Deixa eu ver essa cobra de pé que tá aí Ah não, moço É pé de pé Isso é osso de que, moço? É a unha do boi É a unha do boi Foi embora, tá? Isso aí é o que? Isso aí é o que? Isso aqui é suco? É pinga Isso aqui não é pinga não É o que? Isso é veneno das cobras Veneno das cobras? É Você tira tudinho Você tira tudinho? É a unha do boi 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 Butantã? Moço? Eita A outra foi A outra foi feitada na latinha Ele foi, não? A outra foi feitada na latinha Cascavel É Cascavel Tem que ser até enrolada Acho que ela tá enrolada Não, acho que ela brinca Moço Não brinca com isso, não Ela pegou o beijo, então O que é que tem nesse vidrinho aí? Nesse vidrinho aí é o que? É a cobra A cabeça da cobra Ah, cascavel Deixa eu ver Bate aí, a cascavel Cabeça da cascavel Vira o contrário O resto fugiu Gente Foi você que pegou essa? Você falou que não bebe? Eu bebo, tá? Você acaba Não, eu só tô filmando Ah, eu tô filmando Quem mexeu? Você conhece esse aqui? É o chifre de boi Chifre ou a unha? Olha aí Tem um pedaço Ó, creme Pelo amor de Deus Eu sou o que que é E esse urso aqui é de que? Esse urso aqui Dinossauro Esse urso aqui é de Dinossauro Dinossauro, olha como é que você acertou É um cachorro É um cachorro É um cachorro É um cachorro Du natural É um cachorro É um cachorro É um cachorro É um cachorro